A imprensa italiana crava o seguinte, a Roma vai diminuir a pedida e o Flamengo deve aumentar a proposta, facilitando assim a contratação de Matias Vinha. Hoje chega a Della Cruz, primeiro reforço do Mengão, contratado nessa janela de transferência. Thiago Maia próximo de sair para o Internacional e essa terça-feira está começando muito agitada no Mengão. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, cheio de notícias e informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento, que você inscreva no canal, você não paga nada por isso e ajuda muito a gente. Então não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, todo mundo deixa o like. Deixa o like agora para você não esquecer de deixar o like no decorrer do vídeo, beleza? Vou começar o vídeo aqui já falando sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o Flamengo ganhou do São Bento de Sorocaba por 2x1. Um gol do Lohan, outro gol do Verta. O Verta que já havia feito um gol no primeiro jogo, fez mais um gol ontem. O moleque está fazendo uma boa Copa São Paulo. E aí o Flamengo ganhou e encaminhou a classificação para a próxima fase da Copinha. Bom, mudando de assunto, falar sobre Guilherme Varela, jogador que vinha sendo especulado no Independente de Avejaneda na Argentina. O seu empresário abriu o jogo e disse que ele não sai do Flamengo? Muito pelo contrário. O jogador estaria muito entusiasmado com a possibilidade de ter mais chances com o técnico Tite na lateral direita esse ano. Já que eu estou falando de saída, falar agora sobre Thiago Maia. A situação é a seguinte, a imprensa gaúcha crava, que internacional avançou aí na contratação do jogador. E o jogador pode ser aí o quinto jogador a sair do Flamengo nessa janela. Já saiu o Felipe Luiz, já saiu o Rodrigo Caio, já saiu Everton Ribeiro. O Santos está muito próximo de sair, depende só do Santos para ele sair. O Flamengo já acertou a saída dele. E aí o Thiago Maia pode ser o quinto jogador. Já que eu estou falando de Felipe Luiz, ele foi convidado pelo Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, para ser o diretor, o coordenador da seleção brasileira. Porém, o jogador agradeceu e negou o pedido, recusou a proposta da CBF para que ele fosse coordenador. O ex-jogador segue no seu sonho e no seu plano de ser técnico de futebol. Ele deixou muito claro que não tem vontade de ser dirigente, não tem vontade de trabalhar como dirigente, e sim, quer trabalhar como técnico de futebol. Vamos mudar o assunto e falar agora sobre reapresentação, porque, assim, ontem os jogadores do Flamengo se reapresentaram, passaram por exames médicos, e essa semana devem treinar em dois períodos. Por exemplo, agora os jogadores vão começar o primeiro treino daqui a pouquinho, nove horas da manhã, todo mundo se apresenta às oito, o primeiro treino hoje começa às nove, depois almoçam, têm descanso, e às quatro horas da tarde o time volta a treinar. E uma informação é que os jogadores se reapresentaram dentro ali de uma margem, de forma física ok, não tem ninguém fora do peso, não tem ninguém fora de condicionamento físico, inclusive o departamento médico do Flamengo elogiou o grupo num todo, pela forma física, pela maneira física que os jogadores se reapresentaram, os caras não... vamos curtir, mas vamos curtir com moderação. foram pra lá, curtiram as férias, mas todo mundo se reapresentou aí numa forma física bem ok pra poder começar essa temporada. Bom, mudar o assunto aqui agora, deixa eu falar sobre a situação do Dela Cruz, porque o Dela Cruz vai chegar hoje e nós, meio-dia, preste atenção, meio-dia estaremos ao vivo aqui no canal pra fazer pra vocês a cobertura de Nicolas Dela Cruz, jogador uruguaio, contratado pelo Flamengo, vai chegar hoje. Então, meio-dia, ia ser uma hora da tarde, mas vai ser meio-dia que a gente vai começar a nossa live aqui e eu conto, é claro, com a participação e a presença de todos vocês, eu, Mendonça, vamos estar batendo um papo, falando de contratação, falando de janela, falando de tudo e deixando vocês por dentro informados, beleza? Falando ainda de Dela Cruz, na sexta-feira Bruno Henrique vai dar uma entrevista coletiva, uma e meia da tarde, em seguida vai ter a apresentação aí de Nicolas Dela Cruz como novo reforço do Mengão, o Bruno Henrique deve dar essa entrevista coletiva muito mais pra poder falar, né, da sua renovação de contrato, ele que renovou com o Flamengo por três temporadas, logo depois vai ter a apresentação oficial de Dela Cruz como novo reforço do Flamengo. Bom, mudando aqui o assunto, falar agora sobre Matias Vinha, já que eu tô falando de reforço, fala logo de Matias Vinha, porque a situação do Vinha, ela é a seguinte, gente, o Flamengo, ele fez a proposta de 6 milhões pelo Vinha, a Roma, a Roma não aceitou, a Roma pede 10 milhões de euros no jogador, o Flamengo age com cautela e com paciência, por quê? O Flamengo sabe que a Roma precisa vender jogador, e a Roma sabe que o Flamengo precisa de um lateral esquerdo. Enquanto a Roma não vendeu Vinha, enquanto o Flamengo não contratar um lateral esquerdo, essa bola, ela vai tá quicando. E a situação, ela é basicamente a seguinte, a imprensa italiana tá dizendo que a Roma vai diminuir a pedida, e vai pedir aí no mínimo de 7 milhões e meio de euros. E o Flamengo aumenta 1 milhão e meio de euros nessa proposta, que não é nenhum absurdo, e consegue contratar o jogador. Agora, vamos ver, há uma expectativa pra que hoje essa negociação ela ande. Há uma expectativa pra que terça-feira, hoje, essa negociação ela tenha aí um novo capítulo, ela tenha um novo episódio dessa novela. Porque pode ser que hoje o Flamengo já apresente essa nova proposta, uma vez que os empresários do Matias Vinhas têm um contato direto com a Roma. Tipo, mano, abaixa a proposta, abaixa a proposta, abaixa a proposta. E é basicamente assim, os caras da Roma vão lá e falam, ó, fala pro Flamengo colocar uma proposta de tanto. O Flamengo vai lá, coloca a proposta, já tá meio ali que acordado entre os cavaleiros que fazem parte da negociação, o Flamengo fazendo a proposta, contrata o jogador, e daí o jogador vem como reforço para o Flamengo. Acredito que hoje teremos uma novidade sobre esse caso de Matias Vinha, sobre essa situação específica do Matias Vinha, já que a imprensa italiana vem cravando bastante. Tava conversando com uma pessoa no sábado, e essa pessoa me disse assim, olha, dificilmente alguma equipe na Itália vai pagar 10 milhões de euros pelo Vinha. Então assim, talvez quem pagaria seria o Saciolo, o time que ele tá jogando, não vai pagar, não fez proposta pra pagar. Então assim, ao que tudo indica, a Roma vai querer vender o jogador, e nessa de querer vender o jogador, pode diminuir essa pedida e facilitar a vinda do atleta pro Flamengo. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer nessa situação específica do Vinha. Falando disso, o Flamengo separou 180 milhões de reais para contratar, mas aí vem a pergunta de todo mundo, o que o Flamengo não contrata já que tem dinheiro e tal? É porque apesar do Flamengo ter um bilhão de faturamento, o Flamengo não pode colocar um bilhão no mercado, porque tem outros compromissos, porque tem outras coisas, tem outras situações pra poder arcar. Então o Flamengo, ele age com muita cautela no mercado, ele sempre age com muita cautela, não sai gastando dinheiro, não sai contratando a torta e a direita. O Flamengo vai contratando ali peças específicas. Tem que contratar, saíram já três jogadores, a gente tem que, o mercado tem que contratar. E aí, o que acontece? Apesar de ter, de ter já 180 milhões preparados, o Flamengo precisa meio que diluir esses 180 milhões. Tem que vender algum jogador pra poder aumentar essa margem aí de 180 milhões. além de vender algum jogador, o Flamengo tem que cuidar, porque vai ter a janela do meio do ano. Então assim, usa um pouco nessa janela, usa o outro pouco na outra, já gastou aí 80 milhões no Dela Cruz, então já não tem mais 170, só tem só 90 milhões. Você tem que contratar um lateral esquerdo, você tem que contratar um zagueiro, se sair um volante, você tem que contratar um volante. Não tem peça de reposição ainda para o Everton Ribeiro, então por isso que o Flamengo vem agindo com toda essa cautela. Guardar pra ver o que vai acontecer. E aí, já que eu tô falando de peça de reposição para Everton Ribeiro, Luiz Henrique tem uma proposta do Corinthians que agradou o Betts. O Corinthians fez uma proposta, se não me engano, já paga 2 milhões de euros agora e tem a obrigação de compra no final do empréstimo. Foi a melhor proposta que chegou na mesa dos espanhóis pelo jogador. Por enquanto, o Betts ainda não respondeu, mas a informação que a gente tem é que a melhor proposta que chegou foi a do Corinthians, que pode aí o jogador ir para o time de Itaquera. Tá certo? Galera, meio-dia. Espero vocês aqui no canal. Estaremos ao vivo, direto do aeroporto, chegada de Dela Cruz. Conto com a presença de todo mundo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar e muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento e vai ser importante pra nós, beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.